Bom dia, gente. Bom dia. Como vão vocês? Hoje eu vou fazer um exercíciozinho, mais um exercício para descansar os meus olhos, a minha vista, a minha visão. Estou com a visão cansada, eu preciso descansar essa visão para poder meu nervo óptico se recuperar, né? Tanto cansar essas telinhas, etc. Eu preciso dirigir, eu preciso tocar a minha vida, eu preciso enxergar a beleza do universo, as nuvens, o céu, a lua, o sol. Preciso enxergar o rosto das pessoas que eu amo. Preciso contemplar a natureza que Deus criou, a criatura, a criação de Deus. Eu preciso contemplar. E para isso eu tenho que fazer exercícios naturais, diários, que aprendi com a doutora Tatiana Gebrael, a minha instrutora. Louvado seja o nome do Senhor por isso, que Deus a abençoe. E me fez enxergar que além dos óculos, além dos colírios, eu também tinha uma alternativa para enxergar bem, para ter uma boa visão, uma visão de águia. Crê e confio no Senhor, nas coisas que Deus criou. Deus é bom, perfeito e agradável. Então, vamos ao exercício. É assim, o nome de exercício é Palming. Escreve assim, Palmingue. 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 Consiste em você aquecer bem as mãos. Aqueça bem as suas mãos. É a cura pelo calor das suas mãos, né? Que maravilha. Então, vamos lá. Vamos aquecer bem as mãos. Aqueça bem, aqueça, 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 aqueça. Feche seus olhos delicadamente. Faça uma coxinha e só, sem enxergar. Tudo escuro, sem enxergar nada. Tudo escurinho, tudo escurinho. Bem escuro. Feche seus olhos. Coloque as mãos nos olhos. Duas conchinhas, assim, ó. De forma que você não enxergue nada, nada, nada. Só a escuridão. Seus olhos precisam descansar, né? Com toda a parte do corpo. Braço, perna, pescoço. Tudo precisa descansar, né? Nosso corpo precisa de descanso. Então, o palming é um descanso para a nossa visão. Para nossos olhos. Ajudando, assim, a recuperação do nervo óptico. Enquanto você faz o palming, você pode refletir. Você pode louvar ao Senhor. Você pode orar. Você pode viajar. Se ver longe. Observando o mar. Quebrar das ondas. Aquele barulho que embala. Que faz com que você tenha um sono profundo. Você pode sonhar. Você pode sonhar. Sonhar. Viajando. Observando. O universo. Você pode voar. 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 bem leve. Bem leve. Com muita leveza. Relaxa os ombros. Arrume seu corpo. Ajeite seu corpo. Descruza os pés. As pernas. Põe os pés no chão frio. E sinta. Que maravilha é. Você está com os pés no chão. E a cabeça erguida. Observando todo o universo. Toda a criação de Deus. Enquanto isso. Você pode fazer oração. Pode cantar um louvor. Eu vou orar ao Senhor. Vou orar. E vou agradecer a Deus. Pelo meu sopro de vida. Pela minha noite de sono. Pelo romper da aurora. E porque eu posso viver. Senhor. Meu Deus. Grande Deus. E eterno Pai. Louvado. E exaltado. Seja o teu nome. Hoje e sempre. Em nome de Jesus. Obrigada ao Pai querido. Porque eu posso viver. Eu posso enxergar. Eu posso ouvir. Eu posso sentir. Muito obrigada ao Pai. Porque eu posso contemplar. A natureza que tu criaste. Eu posso contemplar. O céu. A terra. Os mares. O universo como um todo. Eu posso ouvir. O canto dos pássaros. Eu posso contemplar. O farfalhar das folhas. Ouvir e contemplar. Eu posso ouvir. Também. Os louvores que a ti são. Direcionados. Eu posso enxergar. O rosto das pessoas que eu amo. Eu posso enxergar. Até o rosto das pessoas que. Não me amam. Mas que eu pretendo amá-las. Com teu grande amor. Senhor. Meu Deus. E Pai. Abre meus olhos carnais. Para que eu possa ver. E contemplar toda a sua criação. Muito obrigada ao Pai. Porque eu posso ver. Cada dia a mais. Eu creio. Que eu vou. Enxergar mais e mais. Assim como diz a palavra. Lá em Deuteronômio 34, 7. Moisés viveu muitos anos. E morreu. Enxergando e em pleno vigor. Pai. Eu tomo posto essa palavra. Oh Deus. Que eu possa viver muitos anos. Com vigor. Com saúde visual. Para enxergar. As tuas maravilhas. A tua criação. O teu universo. Pai. Em nome de Jesus. Eu te agradeço. Por esses momentos. De contemplação. Neste momento. Senhor. Eu creio. Que minha oração subiu. Até. Os teus ouvidos. E creio. Que tu estás. Com os ouvidos inclinados. Para esse lugar. Senhor. Cura meus olhos. Senhor. Cura meus olhos. Carnais. E meus olhos espirituais. Para que eu possa ver. Além dos meus olhos carnais. Para que eu possa enxergar. Senhor. Todas as coisas que tu criaste. Tanto com os olhos carnais. Como os olhos espirituais. Eu creio no teu poder. Eu creio no teu amor. Eu creio na tua misericórdia. Em nome de Jesus. Eu tomo posse. Da minha cura visual. Física e espiritual. E que tudo seja. Para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus. Eu te peço. Derrama sobre mim. Senhor. O bálsamo. Da unção. Para que eu possa cada dia mais. Sentir a tua presença. Sentir o teu Espírito Santo. Movendo. Movendo-se. Sobre a minha vida. De minha família. Eu te agradeço ao Pai. Pela cura. Tu és o Deus da cura. Tu és o Deus da unção. Tu és o Deus que me dá. Espírito de. Que ousadia. Que ousadia para lutar contra o mal. Então, Senhor. Eu te peço. E te agradeço. Te agradeço em nome de Jesus. Por todas as benignidades. Por todas as bênçãos recebidas da tua divina mão. Louvado e exaltado. Seja o nome de Jesus. Hoje e sempre. Amém. Esse palmo, Senhor. É em gratidão. Às minhas vitórias. Junto. À minha família. É uma gratidão. Pela cura das enfermidades. Que me acometem. E que acometem a minha família. Eu creio, Senhor, na cura divina. Eu creio e recebo. Em nome de Jesus. Amém. Todos digam. Amém. Agora eu vou retirar as mãos. Bem devagarzinho. Esse palmo tem que ser feito no mínimo. Cinco minutos. Às seis. Eu faço seis minutos. Porque eu tenho glaucoma. Mas eu posso fazer várias vezes por dia. Seis minutos. Eu não tenho mais glaucoma. Eu tive. E não estou mais com glaucoma. Meus olhos podem ver. Podem enxergar. Tanto a visão central. Quanto a periférica. Porque eu creio na cura de Deus. E recebo. Em nome de Jesus. Vou retirar as mãos dos meus olhos. Relaxadamente. Crendo e confiando. Amém. Vou tirando. Ó. E vou abrindo. Bem devagar. Nossa. É tão difícil abrir os olhos. É tão gostoso. Ficar na presença de Deus. Não é? Então agora eu vou abrindo. Ó. Amém. Fiz um palmo. Esse exercício é para melhorar. De modo geral. Minha visão. E também. O nervo óptico. Para descansar. Gente. Eu estou enxergando tudo. Com clareza. Louvado seja Deus. Confie. Confie. E pratique os exercícios naturais. A doutora Tatiana Jebrael. É uma serva do Senhor. E ela está sendo usada. Para nos incentivar. Para nos motivar. A procurar a cura. Através. Dos exercícios naturais. Não é? Que existem. Que Deus deixou tudo certinho. Para a gente se curar. Não é? Então nossas mãos. São usadas também. Para descansar os nossos olhos. Quando eles estão cansados. Deus abençoe. Tchau. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.